Esse é o Capso e nós vamos falar da BR do Mar, que era uma proposta liberalizante do governo Bolsonaro. Foi aprovada no Congresso, foi aprovada no Senado, tudo certinho, Bolsonaro sancionou a lei, só que a regulamentação da lei ficou agora para o governo Lula. E da mesma forma que no caso do marco do saneamento, o governo Lula quer fazer a regulamentação voltando para trás, desfazendo toda a ideia liberalizante da BR do Mar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por RNS e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro fez um monte de leis liberais na economia, uma coisa excelente, um marco que vai ajudar o país pelas próximas décadas. Mas, infelizmente, algumas dessas leis acabaram sendo aprovadas só no último ano de governo, como é o caso do marco do saneamento e também do caso da BR do Mar. E a regulamentação ficou para o governo seguinte, ficou para o governo Lula. Infelizmente, essa regulamentação agora está sendo feita no contrário. Vocês lembram do marco do saneamento, que foi uma lei que foi aprovada pelo Congresso. O Lula botou uma regulamentação absurda, contrária ao espírito da lei. Isso deveria ser até inconstitucional no final das contas, porque, em tese, o decreto serve para refinar a lei, para explicar pontos da lei, mas não pode ir contra a ideia da lei, não pode ir contra o que determina a lei. Inclusive, esse é um dos pontos também do decreto de armas do Lula que está sendo contestado, porque ele vai contra a lei do desarmamento. Ele é mais rigoroso, o decreto é mais rigoroso que a lei do desarmamento, então não pode, você tem que estar no limite da lei. É só explicar como que a lei vai ser aplicada. Mas, enfim, o governo Lula fez isso no caso do marco do saneamento. Felizmente, o Congresso reagiu a tempo. Será que o Congresso vai reagir também no caso da BR do Mar? Vamos ver. O fato é, depois de embates com o marco do saneamento, teve embate com a Câmara, a Câmara assustou o projeto, depois o Senado permitiu, no final o governo apresentou uma nova proposta intermediária para o marco do saneamento. Ou seja, continuou cagando o marco do saneamento, só cagou um pouco menos do que já estava cagado antes. É uma tristeza isso por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, mesmo que esse negócio seja temporário, que em 2026 a gente tire o governo de esquerda e bote alguém de direita, qual que é o problema? Muitas empresas vão acabar assinando contratos de prestação de serviço para municípios dentro desta versão do marco do saneamento, que é uma bosta, que ajuda empresas estatais ineficientes, principalmente no Nordeste, no Norte. Então, o Nordeste e o Norte vão acabar pagando o preço disso, vão acabar, mais uma vez, com saneamento atrasado, em função dessa lambança que o Lula fez. Mas a ideia do Lula, lógico, é ajudar os políticos do Nordeste. O Lula não está nem aí para o povo do Nordeste. Ele quer ajudar os políticos do Nordeste, então ele fez essa alteração. E agora, no caso da BR do Mar, é a mesma coisa. O que é cabotagem? Cabotagem é justamente o transporte marítimo dentro do país. Então, se você quer mandar uma carga do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, uma das opções que você tem é mandar essa carga por navio. Sai do Porto do Rio, chega no Porto de Santos, pronto. Dá para fazer isso assim. Não sei se vale a pena no caso de Rio e São Paulo, porque é relativamente perto. Mas, certamente, para outras cargas, para outros portos mais distantes, isso é uma possibilidade. Hoje, no Brasil, isso é muito pouco usado. Por que isso? Porque existe uma lei que restringe esse mercado a embarcações brasileiras. Você tem que ser uma embarcação brasileira para você poder fazer cabotagem no Brasil. A ideia, de novo, era ajudar a indústria nacional. O que acaba acontecendo? Como tem reserva de mercado, o preço acaba ficando caro. Acaba que ninguém contrata navegação de cabotagem ou contrata-se navegação de cabotagem num nível muito inferior do que poderia ser aqui no Brasil, se você simplesmente permitisse a livre concorrência. Deixa navios de outros países fazerem também a cabotagem aqui no Brasil. Isso joga os preços para baixo da cabotagem. Ajuda todo mundo. Ah, mas o estaleiro brasileiro vai demitir gente. Gente, o estaleiro brasileiro, se ele quiser, ele se adapta. Ele vai ficar mais eficiente e vai conseguir fazer as coisas melhores. O que o estaleiro tem que lutar é para ter diminuição de imposto deles para ele ficar competitivo com os estaleiros lá de fora. Mas, infelizmente, não é isso. Essa não é a ideia do governo protecionista. O governo protecionista fica botando essas barreiras para entrar coisas novas aqui no mercado, prejudica o mercado todo com a desculpa de que vai ajudar a indústria brasileira naquela área. Não ajuda coisa nenhuma, porque a indústria brasileira simplesmente é ineficiente por conta dos impostos e acaba só prejudicando todo mundo. Lembra a lei da informática? Cara, quem é da minha idade sabe disso. A lei da informática atrasou computadores aqui no Brasil por anos e anos. O governo brasileiro tinha esse negócio de que não, temos que proteger a indústria informática. é o futuro, então nós temos que ter uma indústria de informática forte, coisa e tal. E o que obrigava? Obrigava todo mundo a comprar computador pirateado aqui no Brasil, do mercado negro, porque as fábricas, as empresas brasileiras que produziam computador produziam umas merda de computador caro pra cacete. Era muito mais barato comprar no Paraguai e trazer pra cá, ou comprar nos Estados Unidos e trazer pra cá. E acabou que... Só que aí ficava esse negócio todo que empresas grandes não podiam comprar desse jeito e arrumava essa confusão toda. Acabou que hoje o Parque Brasileiro de Produção de Computadores é ridículo, não ajudou em nada esse negócio ali de informática, e isso atrasou um monte de gente na época que precisava de computador, precisava de coisas de informática e não pôde. A saída é sempre mais liberalização. Esse negócio de proteger o empresário nacional não serve pra porcaria nenhuma. Só atrasa a vida de todo mundo. Então, aqui o decreto da BR-Mar, justamente o grande... Tem várias coisas aqui, tem uma série de medidas, mas o grande objetivo era esse, era permitir que navios estrangeiros pudessem fazer transporte de cabotagem no Brasil. Um navio de qualquer lugar do mundo poderia funcionar aqui. E, por exemplo, tem várias vantagens isso. Às vezes você tem um navio grande que está vindo da Europa, vai passar no porto do Rio, vai passar no porto de São Paulo, e depois vai pra Buenos Aires. Então, certamente é um navio que não é brasileiro. Mas ele poderia deixar a carga no Rio e pegar alguma carga do Rio pra São Paulo, e depois pegar alguma carga de São Paulo mais pro Sul, enfim. Isso permitiria uma economia enorme nessa navegação de cabotagem que hoje é proibida. No mundo inteiro você pode fazer isso. Aqui no Brasil, com essa ideia idiota de proteger a indústria nacional, que é a coisa mais burra que existe, havia essa proibição. Infelizmente, agora, parece que o Lula está fazendo a regulamentação da lei, o decreto, exatamente com o viés de proteger a indústria nacional. Tivemos uma guinada de 180 graus na orientação da lei. Muito triste isso. Eu espero que o Congresso consiga se mexer e impedir mais esse absurdo, tal como impediu o desmonte do marco do saneamento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.